Porque me deixou Porque me deixou Me abandonou Você me unou Não queria nada comigo Você me usou E agora quer voltar Mas eu não quero Eu não quero mais te amar Você me usou Machucou um coração Que não merecia Acabar na solidão Agora chore por mim Sofra por mim Morra por mim Não preciso mais de você Agora chore por mim Chore por mim Sofra por mim Sofra por mim Morra por mim Não preciso mais de você Morra por mim Mancha de batom Você me usou E agora quer voltar Morra por mim Agora chore por mim Agora chore por mim Sofra por mim Sofra por mim Morra por mim Não preciso mais de você Não preciso mais de você Agora chore por mim Chore por mim Sofra por mim Sofra por mim Morra por mim Estou querendo um homem Pra me abraçar Pra me abraçar Me beijar Me sentir Me fazer mulher Estou querendo um homem Que queira Queira me amar De verdade Assim Sem mentir Pra mim Oh Oh E agora você quer me amar Vai embora É tarde pra voltar Eu te amei E me enganei Não preciso desse amor E agora você quer me amar Vai embora É tarde pra voltar Eu te amei Me enganei Não preciso desse amor Eu quero um homem Um homem Um homem que eu pedi a Deus Eu quero um homem Que seja o avesso seu Eu quero um homem Um homem que eu pedi a Deus Eu quero um homem Um homem Que seja o avesso seu Uma mancha de batom Estou querendo um homem Pra me abraçar Pra me abraçar Me beijar Me sentir Me fazer mulher Estou querendo um homem Queira Queira me amar De verdade Assim Sem mentir Pra mim Oh E agora você quer me amar Vai embora É tarde pra voltar Eu te amei Me enganei Não preciso desse amor Não preciso desse amor E agora você quer me amar Vai embora É tarde pra voltar Eu te amei Me enganei Não preciso desse amor Eu quero um homem Um homem que eu pedi a Deus Eu quero um homem Que seja o avesso seu Eu quero um homem Eu quero um homem Um homem que eu pedi a Deus Eu quero um homem Que seja o avesso seu Eu quero um homem Um homem Um homem que eu pedi a Deus Eu quero um homem Eu quero um homem Que seja o avesso seu Eu quero um homem O telefone me pede que saia da sua vida Eu prometo, lhe peço desculpas Se mal eu lhe fiz Estão dizendo por aí Que eu não te amo mais É mentira, eu juro por Deus Que eu não desisti Fico louca sem saber o que fazer Só sei que estou apaixonada E não há ninguém que faça me esquecer Só sei que é amor Verdadeiro amor O que sinto por você Não insisto em te encontrar Quero lhe dizer Você mudou a minha vida Já não consigo mais viver Só sei que é amor Só sei que é amor Verdadeiro amor O que sinto por você O que sinto por você Ah, por amor eu me entrego a você Eu me entrego a você Ah, é paixão o que sinto por você Fico louca sem saber o que fazer Só sei que estou apaixonada E não há ninguém que faça me esquecer Só sei que é amor Deitada em amor O que sinto por você Insisto em te encontrar Quero lhe dizer Você mudou a minha vida Já não consigo mais viver Só sei que é amor Verdadeiro amor O que sinto por você O que sinto por você Ah, por amor eu me entrego a você Me entrego a você Ah, é paixão o que sinto por 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 você Brilha no céu de novo Uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Paira no tempo um sonho perdido A gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico gudindo da minha janela Teu corpo suave de urtelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Paira no tempo um sonho perdido E a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico gudindo da minha janela Teu corpo suave de urtelã Solta o meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico gudindo da minha janela Teu corpo suave de urtelã Solta o meu grito, seu nome ao vento E fico voando de urtelã E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico gudindo da minha janela Teu corpo suave de urtelã E fico gudindo da minha janela E fico gudindo da minha janela E fico gudindo da minha janela Perra de urtelã E fico gudindo da minha janela E fico gudindo da minha janela E fico gudindo da minha janela Por favor, homem que me faz feliz É você, amor, não me abandone Por favor, eu quero ficar com você Não se esconde, amor, não me engane Por favor, porque eu fiz errado pra você fugir Eu não mereço isso, eu não fui ruim Hoje em mim no peito dói a solidão Não quero mais castigo, vem pra mim paixão O que eu fiz de errado pra você fugir Eu não mereço isso, eu não fui ruim Hoje em mim no peito dói a solidão Não quero mais castigo, vem pra mim paixão Me mata de amor, me faz feliz Vem viver esse amor Me mata de amor, me faz feliz Vem viver esse amor O que eu fiz de errado pra você fugir Eu não mereço isso, eu não fui ruim Eu não mereço isso, eu não fui ruim Hoje em mim no peito dói a solidão Não quero mais castigo Não quero mais castigo, vem pra mim paixão Me mata de amor, me mata de amor Me mata de amor, me faz feliz Vem viver esse amor Me mata de amor, me faz feliz Vem viver esse amor Me mata de amor, me faz feliz Vem viver esse amor Me mata de amor Eu quero você do meu lado pra sempre Te amo, amor Você é tudo o que preciso Fica comigo, por favor Prometo fazer desse amor o maior Deixa eu lhe provar Provar pra você que eu te amo demais Meu bem, não vou te enganar Volta pra mim, amor Preciso ter você comigo Eu quero você Vem me dar teu prazer Vem viver esse amor Não me faça sofrer Volta pra mim, amor Me deixa ser tua mulher Me deixa ser tua mulher Não quero que você engane esse amor Que é tão lindo Que é tão lindo, menino Vem viver comigo Vem viver comigo Volta pra mim, amor Eu quero você Eu quero você do meu lado pra sempre Eu te amo, amor Você é tudo o que preciso Você é tudo o que preciso Fica comigo, por favor Prometo fazer desse amor o maior Deixa eu lhe provar Provar pra você que eu te amo demais Meu bem, não vou te enganar Volta pra mim, amor Preciso ter você comigo Preciso ter você comigo Eu quero você Vem me dar teu prazer Vem viver esse amor Não me faça sofrer Volta pra mim, amor Me deixa ser tua mulher Não quero que você engane esse amor Que é tão lindo, menino Vem viver comigo Volta pra mim, amor Preciso ter você comigo Eu quero você Vem me dar teu prazer Vem viver esse amor Não me faça sofrer Volta pra mim, amor Me deixa ser tua mulher Não quero que você engane esse amor Que é tão lindo, menino Vem viver comigo Volta pra mim, amor Volta pra mim, amor Volta pra mim, amor Volta, volta, volta Volta pra mim amor, volta pra mim amor Volta pra mim amor Me guardei pra você o tempo todo Eu sonhei com você e foi tão bom o amor O que você me falou eu não esqueço Aquelas frases de amor guardei no meu coração Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor, minha paixão Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor, minha paixão Mas não faz isso Eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso É te amar Mas não faz isso Eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso É te amar É te amar E guardei pra você o tempo todo Eu sonhei com você e foi tão bom o amor O que você me falou O que você me falou Eu não esqueço Aquelas frases de amor Guardei no meu coração Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor, minha paixão Não sei por que você se foi Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor, minha paixão Mas não faz isso Eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso É te amar Mas não faz isso Eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso É te amar Mas não faz isso Eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso É te amar É te amar É te amar Quero que você fique pertinho de mim E veja que eu faço loucuras E veja que eu faço loucuras de amor por você Fico toda noite esperando que você me aqueça E me deixe pirada de tesão por você Você não soube me amar Mas invadiu meu coração Você não soube me amar Quero sentir tua paixão Eu não consigo esquecer Vivo pensando em você Me tira da solidão Você é tudo que falta Vem me fazer feliz Me dá o teu coração Você não soube me amar Mas invadiu meu coração Você não soube me amar Quero sentir tua paixão Você não soube me amar Mas invadiu meu coração Você não soube me amar Quero sentir tua paixão Mancha de batom Quero que você fique pertinho de mim E veja que eu faço loucuras de amor por você Fico toda noite esperando que você me aqueça E me deixe pirada de tesão por você Você não soube me amar Mas invadiu meu coração Você não soube me amar Quero sentir tua paixão Eu não consigo esquecer Vivo pensando em você Me tira da solidão Você é tudo que falta Vem me fazer feliz Me dá o teu coração Você não soube me amar Mas invadiu meu coração Você não soube me amar Quero sentir tua paixão Você não soube me amar Mas invadiu meu coração Você não soube me amar Quer sentir tua paixão Você não soube me amar Mas invadiu meu coração Você não soube me amar Quero sentir tua paixão Você não soube me amar Mas invadiu meu coração Tudo o que preciso é ter você pra mim Eu já te sonhava mesmo antes de te conhecer Você é tudo o que preciso nessa vida Quero esse teu beijo pra poder viver Tudo o que preciso é ter você pra mim Eu já te sonhava mesmo antes de te conhecer Você é tudo o que preciso nessa vida Quero esse teu beijo pra poder viver Um sonho sem amor acaba no caminho Sozinho ninguém vai chegar ao seu destino Vem pra somar comigo todo esse carinho Vem me fazer teu homem ser minha mulher Oh, ser minha mulher Oh, ser minha mulher Oh, ser minha mulher Mancha de batom Um sonho sem amor acaba no caminho Sozinho ninguém vai chegar ao seu destino Vem pra somar comigo todo esse carinho Vem me fazer teu homem ser minha mulher Oh, 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 ser minha mulher Um sonho sem amor acaba no caminho Sozinho ninguém vai chegar ao seu destino Vem pra somar comigo todo esse carinho Vem me fazer teu homem ser minha mulher Oh, ser minha mulher Oh, ser minha mulher Oh, ser minha mulher Oh, ser minha mulher Palavras que peguei no ar confirmaram que você não quer saber mais de mim Preciso, te peço uma chance pra tentar outra vez Falaste que o teu coração era só meu, não era de mais ninguém Cada dia que passa eu percebo que mentiu para mim O que vou fazer não sei, já não suporto mais Uma noite sem você Sem teu fogo não consigo viver Oh, oh, essa madrugada Oh, oh, não dizemos nada Passei o meu costume Eu fiquei toda molhada Jogo duro já não tá com nada Se entrega nesse nosso amor Oh, 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 essa madrugada Oh, 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 não tivemos nada Passei o meu corpo, não deu Eu fiquei toda molhada Jogo duro já não tá com nada Se entrega nesse nosso amor Oh, 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 essa madrugada Palavras que peguei no ar Afirmaram que você não quer saber mais de mim Eu preciso te peço uma chance pra tentar outra vez Falaste que o teu coração era só meu Não era de mais ninguém Cada dia que passa eu percebo que mediu para mim O que vou fazer não sei, já não suporto mais Uma noite sem você Sem teu fogo não consigo viver Oh, 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 nessa madrugada Oh, 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 não tivemos nada Passei o meu corpo no teu Passei o meu corpo no teu Fiquei toda molhada Jogo duro já não tá com nada Se entrega nesse nosso amor Oh, 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 nessa madrugada Oh, 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 oh Oh, 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 essa madrugada Oh, 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 não tivemos nada Eu te amei como ninguém Você se foi me deixando assim, meu bem Me machucou demais Saber que você não me quer, não me ama mais Acabou com meus sonhos de amor Me iludiu, me abandonou Você era tudo pra mim O que eu fiz pra tudo mudar tanto assim Sou louco por ti, meu bem Aqui é o teu lugar Sou louco por ti, meu bem Pra sempre eu vou te amar Sou louco por ti, meu bem Esqueça tudo, eu sempre vou ser teu Sou teu Mancha de batom Você me fez assim Ficou com o amor que eu sentia por ti Você só quis me usar Jurou seu amor e me fez acreditar Que o amor é feito de bons momentos Que a gente não esquece jamais Como pode trair um sentimento Você perdeu meu amor e eu não te quero mais Fui louca por ti, meu bem Não quero mais você Não quero mais você Não quero mais você Obrigado.